Salve, salve aí família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Resenhal e Verde Rapaziada, rapidinho aí mais um vídeo com as últimas informações da contratação do novo técnico do Palmeiras Chegou agora informações atualizadas, eu vou deixar vocês bem informados aí, certo? E tomara que tenha um desfecho positivo, tomara que dê certo essa negociação Pô, já vira outra novela, né? Tudo no Palmeiras é novela Complicado gente, complicado, antes de tudo eu ia agradecer, tá? Passamos os 2.700 inscritos, quero agradecer demais a você aí que está se inscrevendo no canal Muito legal isso aí, se você quer o de paraquedas, ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve aí, se inscreve aí, dá essa força para a gente, tá? Ajuda o Resenhal e Verde a crescer, vamos aí tentar chegar aos 3.000 inscritos, tá bom galera? Eu conto com a ajuda de vocês Bom rapaziada, antes de falar do Ramires aí, eu quero falar do protesto que teve hoje Tá? Teve na chegada do time em Fortaleza, da torcida E teve hoje, né? Antes do time voltar para São Paulo, tá? Alguns torcedores lá da subsede da Mancha, em Fortaleza Foram até o hotel lá, levaram faixa de fora galiote, diretor incompetente, alguns jogadores, né? Então o pessoal tá bem descontente lá, né? Acredito que não só lá, no Brasil todo, todos os palmeirenses estão insatisfeitos, né? Com essa situação aí que tá acontecendo no clube, esses jogadores aí, falta garra, falta vontade E o pior de tudo, né rapaziada? Salário em dia, é isso que a gente não entende, o salário deles estão em dia, né? Então fica muito complicado, né? Torcedores foram lá, protestaram, não teve princípio, não teve confusão Tá um protesto pacífico E aí, como o time ainda não tinha retornado para São Paulo, adivinhem, gente? O elenco tá de folga hoje É, hoje é folga Folga pra esses caras aí Tão jogando muito, né? Tão correndo demais, tão se esforçando E aí ganharam folga Parabéns, ô Gagliotti Parabéns a todos aí Que administram o Palmeiras, que estão gerindo aí Meu Deus do céu, eu não sei mais o que falar Tá tudo errado Tá tudo errado E já quero emendar aqui, tá? Palmeiras e Miguel Angel Ramirez Estão bem próximos aí do acerto Ele já tá até... Ele já tá até planejando a montagem do time Pode ser que o Palmeiras volte de lá do Equador Com um destaque lá no lateral, né? Do Del Valle E, gente Pra planejar esse time aí Tem que mudar muita coisa, né? O que será que o Palmeiras vai fazer com esses encostos aí que estão lá? Comenta aí embaixo, torcedor O que você acha? Pode ser aí que nas próximas horas o Palmeiras anuncie O Miguel Angel Ramirez Ele já estaria planejando até a equipe, né? Do Palmeiras E com certeza, gente Com certeza, um monte de sanguessuga vai sair Com certeza Não é possível que ele planeja A equipe com esse elenco Que foi montado por esses amadores aí Que estão gerindo o Palmeiras, né? Então comenta aí embaixo o que você acha Vou ficando por aqui As informações que chegaram foram essas, tá? Miguel Ramirez está próximo do Palmeiras Vamos ver o que vai acontecer E o time que ele quer montar Esperamos que, né? Que jogue bola Esperamos que jogue bola Quero falar pra você também Independente do técnico que chegar aí Vamos ter que ter paciência Muita paciência Certo? E tem que sair pelo menos metade desse elenco aí Cansado, mimado Né? E vagabundo Certo, família? Vou ficando por aqui Se aparecer mais informações aí Se chegar mais informações Eu trago pra vocês Beleza? Tamo junto E avante palestra Tchau